Pombinha de Penas Baranga Minha colega de solidão Me diga se não te espanta Com o campo triste desta canção Se vives abandonada Chorando a ausência de um falso amor Console Pombinha Branca Porque eu sofro a mesma dor Console Pombinha Branca Porque eu sofro a mesma dor Pombinha de Penas Branca Não puja pra outro ninho Não vou e Pombinha Branca Pois já não posso viver sozinho Pombinha Branca Trago cheio de penas meu coração Igual uma pomba branca Saltando triste numa prisão Não sofro as Pombinha tanto Com a lembrança do que se for Somente a cruel saudade Hoje é que resta para nós dois Somente a cruel saudade Hoje é que resta para nós dois Pombinha de Penas Branca Não puja pra outro ninho Não puja pra outro ninho Pois já não posso viver sozinho Não souente a cruel saudade 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 Obrigado.